Pois muito bem amigo inscrito seja muito bem-vindo aqui Mr. M Marlon Ribeiro é o Mr. M dos concursos sou especialista em concurso e venho trazer para você sempre informação sobre concurso público e aqui o que eu quero trazer para vocês você que vai fazer o concurso da Caixa lembrando que eu sou sempre um defensor de que você tem que trabalhar muito na Caixa que é para mim é o pior concurso que tem hoje o pior concurso porque não tem cadastro reserva só 400 vagas de cadastro reserva hoje o resto é eliminado então por isso eu incentivo você estudar se você quer fazer decidiu olha eu vou fazer eu decidi fazer da Caixa eu sei que é muito difícil mas eu vou fazer o meu melhor então estude pequeno gafanhoto que o estudo te leva a aprender e o aprender te leva o resultado de você passar tem muita gente que pensa não eu quero estudar para passar não tem que estudar para aprender que você vai chegar no estágio estágio que você começa a passar em vários concursos foi assim comigo quando eu comecei a passar no primeiro concurso para sair no segundo logo em seguida pois aquele descanso para ser no terceiro no quarto e assim vai né a importância é você não parar de aprender de absorver conteúdo e o que eu trago para você da Caixa Federal é um simulado gente muito importante isso tá fazer simulado fazer questões a tem muita gente tem medo a fazer simulado vou mal simulado cara se tu não fizer simulado você vai chegar no dia da prova você vai mal aí que você prefere mal na prova você ir mal no simulado então não se arrependa de fazer simulado simulado é uma vacina você toma a injeção ali para você no dia que ficar doente e não ficar então você toma a injeção ali às vezes dolorida de um simulado mas com certeza aquilo que você errar no simulado você não erra na prova tá além de que você aprende com uma visão muito legal aqui eu estou fazendo propaganda por direção concurso inclusive não tem nenhum link aqui para vender direção eu tenho o link do estratégia aqui se você quiser ajudar o canal compra aqui é algum produto aqui algum curso estratégia que é muito bom mas o direção concurso aqui está fazendo então o seu simulado para Caixa Federal então vai ser um mega simulado é esse vídeo está indo ao ar hoje né sexta-feira esse simulado está programado já foi enviado para o e-mail das pessoas hoje de manhã então sexta-feira às 9 da manhã eu vou colocar o link da página para você se inscrever eu acredito que se você se inscrever eles vão enviar o e-mail para você com o o seu caderno de questões que você tem para entregar em um prazo até domingo dia 14 tá a resposta das suas questões e você vai estar concorrendo também a um primeiro lugar um curso de direção primeiro segundo terceiro lugar está e daí você vai ter que mandar então por direção isso aí e você vai acompanhar a correção de simulado ao vivo no canal direção no domingo dia 14 então olha que interessante você faz simulado você vê se o que você errou ainda você tem a a você tem a possibilidade né de corrigir as questões de verificar o simulado completo ao vivo então eu acho uma ótima oportunidade tá faço simulado a caixa possivelmente temos outro simulado então eu como defensor da aprendizagem do esforço cognitivo para você melhorar então sempre fiz simulado e foi o que me ajudou a melhorar nas provas e inclusive passar no último concurso que eu passei para analista fazendário então eu digo para vocês o simulado as questões na primeiro caso as questões estudo questões simulado estudo questões simulado tudo isso aí acaba formando em você a carapuça a carcaça né carcaça de concurseiro concurseiro que resiste a tudo existe a dor a dificuldade entendeu então eu acho muito importante simulado não perca essa oportunidade novamente vou deixar o link aqui na na descrição para você entrar lá e se inscrever eles pedem e-mail whatsapp tá basicamente aquela questão né sempre aquele marketing ali de buscar até o teu cadastro de e-mail para depois mandar mensagem já tá uma promoção do curso aqui e lá mas vale a pena tá se inscreve recebe as promoções daqui a pouco você se torna aluno de direção ou não depois cancela para não receber mais e-mail você que sabe mas não perca de fazer simulado eu sempre fiz o simulado de direção e de estratégia também quando estava estudando é o simulado simulado gratuitos que eles fazem tem um simulado específico para os alunos né com correção assim dinâmica mandar um texto assim completa um pdf para você olhar todos os detalhes né os comentários professores mas o tanto estratégico direção quando faça um lado eles fazem um vídeo corrigindo que você pode assistir ali também tem uma grande aprendizagem de forma gratuita então essa dica do mistério para você da caixa então faça aproveite que é gratuito é grátis é grátis vai se inscreve ali e recebe o simulado tá certo eu espero que você consiga e melhorar o seu desempenho para caixa econômica federal pois muito bem aqui nós terminamos então mais uma edição do mistério me news aqui deixando para você sempre nosso carinho nosso abraço nosso convite para você se inscrever vem fazer parte do do canal fazer até aquela voz amigo vem se inscrever no canal mistério me pede para você eu já abro minha casa aqui abro meu estúdio para falar tudo de concurso então se inscreve não dói não tem nada de ruim aqui só tem coisa boa só fala do bem e preciso de você para chegar aos 100 mil inscritos aqui no canal gostaram da voz eu faço aqui para ficar mais dinâmico mais legal então se inscreve no canal vem fazer parte da família mistério e deus no controle sempre não vai embora sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal deixe aqui nesse botão de inscrito inscreva-se por favor e também assista mais dois vídeos aqui que o youtube indica para você aqui do canal que pode agradar a vossa pessoa concurseira tá certo um grande abraço e seja parte da família mistério dos concursos